Fala seus cabeçade bagre, comentaram aqui no canal pedindo pra que eu fizesse um vídeo sobre todos os Shinizers que podemos encontrar em Pokémon Ultraviolet. Eu achei a ideia do vídeo espetacular e sempre que vocês dão ideias, eu tento trazer aqui. Então o vídeo de hoje, bem simples, mostrarei onde estão todos os Shinizers em Ultraviolet. Pra quem não tem a mínima ideia, Shinizer é um ponto que quando você passa por cima dele, o próximo Pokémon que você encontra é Shine. Pode ser lendário, pode ser Pokémon selvagem, pode ser Pokémon que você vai batalhar contra, não importa. O próximo Pokémon é Shine, ponto final. Pra quem tem dúvida do que é Shine, bom, Shine é um Pokémon que muda a coloração. Então, por exemplo, Charizard fica preto ao invés daquela cor laranja que ele tem normalmente. Então é muito divertido porque são Pokémon que diferem dos usuais, então são raros. Tem algum poder a mais? Não, não tem poder nenhum, só muda a cor mesmo. Ele é estiloso, ponto. Alguns são bem horríveis, mas ok. Nós temos ao todo 13 pontos Shine dentro de Ultraviolet, os chamados Shineizer. Vamos começar pelo mais fácil. Eu selecionei aqui as páginas certinhas do PDF. O primeiro Shineizer você encontra logo na Rota 1. Você escolheu o primeiro Pokémon ali com o Professor Carvalho, seu Pokémon inicial. Você já vem, passa nesse ponto aqui e você consegue capturar PJ e Ratatashine. Beleza? Então, Rota 1 aqui embaixo é Pallet Town, aqui em cima é a cidade de Viridiana. Bem simples. Nesse matinho aqui em volta só dá pra achar PJ e Ratatashine. Então, infelizmente, é um Shineizer um pouco chato nesse aspecto porque não tem uma quantidade muito grande de Pokémon para capturar. Próximo Shineizer. Shineizer 2. Saindo ali de Pewter City, aqui em cima você encontrará o Monte Lua. Você pode passar nesse ponto aqui. Então, é o penúltimo matinho. E você consegue aqui capturar Spiro, PJ, Monkey, Nidoran, Macho, Nidoran, Fêmea e Jigglypuff. Todos você consegue achar Shine. Foi aqui que eu capturei minha queridíssima Nidoran, Fêmea, que depois virou minha Nidoqueen. Quem acompanhou a aventura aqui no canal sabe que ela foi comigo quase até o final. Se você passar aqui, conseguir sair sem entrar em nenhuma batalha e entrar no Monte Lua, ali no Monte Lua você pode capturar Zubat, por exemplo, porque lá dentro tem Zubat, Geodude, Paras e Clefairy. Então, fica a dica, divirta-se. Vamos para o Shineizer número 3. Ele fica em Vermilion na Rota 11. Vermilion tá aqui. Aqui está aquele Snorlax que você precisa acordar. E aqui é a Diglett Cave. Esse é o Shineizer mais conhecido de todos, porque é o que eu mais falo com vocês. Foi o primeiro que eu descobri antes de saber que isso de fato era um ponto colocado pelo desenvolvedor. Eu achei que fosse um bug. Eu encontrei esse ponto jogando com vocês. Quem conferiu a jogatina sabe que foi muito louco. Esse ponto aqui possibilita a captura de pokémons aqui nesse canto como Spearow, Drownzee, Sanchuru e Ekans. Mas você também pode entrar aqui na Diglett Cave, capturar Diglett e Dugget, você pode passar aqui para acordar o Snorlax e capturar o Snorlax Shine. Ou você pode subir a Rota em Vermilion e aqui em cima capturar PJ, Miau, Oddish e Bellsprout. Então é um Shineizer que traz muitas possibilidades de capturas. Vamos para o quarto Shineizer. O quarto Shineizer fica dentro do Rock Tunnel. Rock Tunnel é aquele lugar onde você precisa usar o Flash para enxergar o que tem dentro. Fica ali perto da usina de energia elétrica, saindo de Cerulean. Aqui dentro, esse é o que eu chamo de Shine obrigatório. Para você sair do Rock Tunnel, você tem que passar por esse lugar aqui. Passando por esse lugar, você vai capturar um Shine. Então assim, se você não encontrar nenhum Shineizer ao longo de toda a sua aventura, não capturou nenhum Shine, aqui você vai capturar com certeza. A probabilidade de você passar por aqui é 100% porque faz parte da história. Passando aqui, você consegue pegar um Geodude, ou um Zubat, ou um Monkey, ou uma Shop, ou um incrível Onix Shine. Isso é muito estilo. Então fica a dica, o Shineizer obrigatório no Rock Tunnel. Próximo. Tem um Shineizer aqui perto, deixa eu achar, aqui, perto de Lavander City. Ele fica escondidinho aqui, tá? Para cá temos Lavander. Para cá, se não me engano, a gente tem Celadon. Mas eu não tô, eu não tô muito certo. Então, de qualquer maneira, é na rota 7. O Shineizer fica aqui escondido, é muita maldade esconder aqui. E se você passar nele, você vem nesse mato e consegue capturar PJ, Meow, Owodish, Bellsprout, Growlight, e o Incrível Vulpix, que depois ter uma Nine Tails Shine é top demais. Ou você pode passar aqui, volta para a rota 8, e aqui dentro, se você cortar com o Cut e as arvorezinhas, você pode pegar aqui dentro PJ, Meow, Growlight, Ekans, Sanchuru e Vulpix também. Então fica aí uma dica bem interessante. O Shineizer de número 6, na rota 17. Ele fica, cadê? Eu selecionei ele aqui. Ele fica aqui no final. Essa é aquela parte que você precisa de uma bicicleta para conseguir passar. Terão diversas batalhas aqui, blá, blá, blá. Aqui embaixo, nesse ponto, é o Shineizer. Você pode usar esse ponto para vir depois nesse mato que tem aqui na rota 17, e pegar um Dudu, um Spearow, um Raticate, o Fearow dourado ou uma Ratatashine. Ou você pode passar nesse ponto, subir tudo, vir aqui, e tem também os mesmos pokémons que tem ali embaixo, tem aqui em cima. Aí depende do que você acha mais fácil. Eu acho mais fácil vir aqui. Ok. Vamos para o Shineizer de número 7. Cadê? Aqui. Na rota 14. Seguinte. Ele fica aqui nesse ponto. Normalmente ninguém acessa esse ponto. Tá? Porque você está passando por aqui, é como se fosse uma espécie de labirinto. Vai batalhando com um monte de gente, passa aqui e desce. Desce para você acessar aqui a zona do Safari, outras coisas, nas outras cidades. Passa nesse ponto. E aqui nesse mato, olha que louco. Você pode pegar um Venonat Shine, Odish, um Ditto Shine, um PJ, um Bell Sprout, um Pidgeotto, um Whipping Bell ou um Gloom. Então é um Shineizer super completo, porque ele está perto de uma grama alta que tem muitos pokémons estilosos. Então fica a dica aí para quem quer. Aqui, descendo na rota 15, você vai ter praticamente os mesmos pokémons que tem ali em cima. Vamos para o Shineizer de número 8. O Shineizer de número 8, ele fica num lugar bem interessante, que é o nosso queridíssimo Safari. O Safari, ele é um dos lugares onde você consegue capturar mais pokémons de todo o game. Todo mundo espera o Safari para ir lá e capturar pokémon para caramba, porque tem muitos pokémons diferentes no Safari. Você entrou aqui no Safari, passou a plaquinha, sobe e pá. Aqui já tem um Shineizer. Olha que louco o que você consegue capturar. Aqui nessa área central, você pega um High Horn, Nidoran Macho, um Exegget, Venonat, Nidorino, Nidorina, Parasect, o Incrível Sighter, o Espetacular Pinsir e o bastante improvável Chancey. Tudo isso podendo ser Shine. Se você for na zona leste do Safari, ou seja, se você vir para cá, você pode pegar um Doodle, Nidoran, Exegget, Paras, Nidorino, Nidoran Fêmea, eu falei o macho anterior, Parasect, um Cangascan, um Pinsir e um Sighter. Todos Shine também na zona leste, não tem nenhum Shineizer. Se você for para a zona norte, aqui para cima, você consegue pegar High Horn, Nidoran Macho, Exegget, Paras, Nidorino, Nidorina, Venomote, Chancey e tem uma pequena chance de achar Taurus. Se você for para a zona oeste, ou seja, para a esquerda, para cá, você consegue pegar Doodle, Nidoran Macho e Fêmea, Exegget, Venonate, Nidorino, Venomote, Taurus e Cangascan. Então faça a festa do Pokémon Shine dentro do Safari. Só não se esqueça que o Safari tem tempo e o tempo conta com você andar, dar passos. Então ficar voltando para cá e indo para os outros lugares vai dar um trabalhinho. Mas ok, fica a dica. Vamos para o Shineizer de número 9. O Shineizer de número 9 fica dentro da mansão Pokémon que fica na cidade, na ilha de Sinabar. Ele fica aqui, nesse ponto, lá no level B1, que eles chamam. Esse ponto aqui é bem esquecido, porque você vai passar aqui, vai pegar um ou outro item, vai desativar a estátua do Mewtwo. Ninguém entra aqui. Mas se você pisar nesse ponto, você consegue capturar, olha aqui. Cofin, Haticate, Growlite, Dito, mas Dito você já teve a chance de capturá-la na rota 15, Charmander, Vulpix, Wheezing e Grimmer. Você pode pegar um Charmander. Olha que louco. Charmander Shine é um dos Pokémons mais espetaculares. Então fica aqui a enorme dica que eu dou para vocês. Vamos para o Shineizer número 10, tá quase acabando, hein, turma? Ele fica no Vale das Ruínas, tá? Exatamente qual ilha que é isso, eu não lembro. Beleza, é na Ilha 6. Lembra, quando você zera o game, você acessa diversas outras ilhas, como se fosse uma continuação, um extra do game principal, para depois você conseguir fazer a quest do Célio e enfrentar a Liga Pokémon de novo. Então na Ilha 6, você vem aqui para a direita, passa tudo isso, vem aqui para a esquerda e você acessa esse lugar, que é o Vale das Ruínas. Esse Shineizer eu também encontrei na sorte e foi a festa do Kaki para mim. Olha que louco. Você consegue capturar o Nato, Spearow, Yama, Whoopper, Fearow Dourado, Gliger, Wabuffet Rosa, Slowpoke e o Persia. Então você consegue capturar muitos Pokémons estilosos com esse Shineizer aqui. Bom, vamos para o Shineizer de números 11. Na página 70, está especificando ele no Memorial Pillar. Para mim, o Shineizer mais inútil de todos os tempos, porque aqui, nesse ponto e nessa grama alta, a única coisa que você consegue capturar é um Hopper. Que grande nada, né? Vamos para o Shineizer 12. Fica nesse lugar chamado Pattern Bush. Eu ensinei a chegar nele no detonado completo que eu postei, então se alguém tiver dúvida, está lá. Fica bem aqui no centro, tá? Desse labirinto praticamente de grama alta. Aqui, olha que louco, você consegue pegar Spinarak, Kakuna, Heracross, Widow, Caterpie, Metapod e Ledba. Então é um lugar muito top para achar Heracross Shine. Meu Deus, um dos meus Pokémons preferidos. Vamos para o último Shineizer, o Shineizer de número 13. Ele fica dentro da Altering Cave, nesse ponto aqui, mas um lugar que normalmente ninguém vai acessar. Só que, dentro dessa caverna, você encontra Marip, Pineco, Aipon, Smeargle, Snubble, Hounder, Teddiursa, Stuntler, Huhu e Mewtank. Olha a quantidade de Pokémon espetacular que tem aqui, sendo o Mewtank literalmente um tanque, né? Um Pokémon muito bom para a equipe. Bom, esses são os 13 Shineizers que a gente encontra em Pokémon Ultraviolet. Lembrando que, eu citei alguns Pokémons que você pode capturar ali na área do Shineizer. Mas se você passar no Shineizer, usar um repelente, você pode ir para qualquer outro lugar e pegar qualquer Pokémon. Essa é a tática para pegar Pokémon lendário, inclusive. Aproveitem, se inscrevam nesse canal, deixem o like, deixem o comentário, pede aí. Quer algum tema de vídeo? Comenta que eu trarei com certeza aqui para vocês. Até a próxima!